Sadovski, você acha que a gente já mereceu ganhar alguma vez? Eu sei que isso é muito relativo, mas assim, teve algum ano que você olhou... Tem um que é claro, que eu acho que ele vai falar. Quem sabe de Deus? É, quando foi contra o... Acho que a Central do Brasil foi contra a Vida é Bela. Contra a Vida é Bela. É, eu gosto de Central do Brasil, tá? Eu não acho o melhor filme brasileiro de todos os tempos, mas eu acho que ele bate uma bola gigantesca com a Vida é Bela, que nem se compara. Nem deu oi já tá falando palavrão aqui. Você tá concordando com esse cara. Mas óbvio. E eu vou te falar que esse cara é um dos piores cérebros que eu já vi na minha vida. A Vida é Bela eu acho literalmente insuportável, mesmo. Não, porque eu tô, no momento, trazendo nostalgia pro planeta, né? Certo. E a gente precisa trazer esse clássico. Você é mica lembrando, cara. Nossa, que nostalgia gostosa. A Vida é Bela não... Que soldado. Que é o melhor episódio do Cine Club e é eu falando mal da Vida é Bela. A Vida é Bela. Hoje em dia, né? Pois é. Mas ó, tá super bem. Fez filme do Diálen aí faz pouco tempo, faz 10 anos. Aí faz pouco tempo, duas gerações atrás. Gostei muito do Pinóquio dele, hein? Nossa, esse filme que ele fez depois. Ele tá fazendo Pinóquio de novo agora, só que ele agora é o Gepetto. Jura? Mas ele tá dirigindo o Pinóquio? Ele deve ter uma certa obsessão por essa história, né? Por meninos de madeira, você acha? Significa alguma coisa, né? Por sinal, depois de amanhã estreia o Pinóquio na Disney Plus, a versão do desenho animado da Disney, com o design do Pinóquio clássico, com o Tom Hanks e o Robert Zemeckis dirigindo. Verei. Robert Zemeckis, eu apostaria bem no Pinóquio e Robert Zemeckis. É um novo desenho ou antigo remissão? O que a Disney tem feito? Não tem feito versões live action dos seus desenhos animados? Então, Pinóquio. Só que em vez de cinema, direto na Disney Plus. Mas é live action. É. Tom Hanks. Tom Hanks é Gepetto. Caraca, o Tom Hanks tá com pique, hein? Olha que loucura. A gente falou quando esse filme começou a ser produzido lá no podcast que a gente tinha com o Bernardo, lá mil anos atrás. Cinco anos atrás. E não esquecendo que tem um outro Pinóquio, acho que esse ano ainda, do Guilherme Del Toro. É, que é desenho mesmo, né? Que é animação, né? Eu já vi o cartaz. Não sei se é animação ou se é stop motion. Mas, Sadov, então você acha que realmente entrar no Brasil aquele ano merecia ter levado? Ou, por exemplo, Fernanda Montenegro em cima de Gwyneth Petra? Eu acho que... Não. Você acha que não? Não. Aquele era o ano pra mim da Cate Blanchett que fez ele. Ah, não. Aí tudo bem. Tudo bem. Mas se é a melhor da Gwyneth Petra ou não, né? Mas eu meio que discordo de você também, viu? Porque a Gwyneth Petra fez um puta trabalho num filme que eu não gosto muito. Será? Que é o Shakespeare Apaixonado, mas a atuação dela é top motion. É uma boa atuação mais. Será que a Miramax não deu um empurrãozinho? Você não achou? Claro, faz parte do lobby, né? E ficou muito escancarado quando Shakespeare Apaixonado ganha o Oscar de melhor filme e o Resgate do Solado Ryan, não. Que filme é melhor? Shakespeare Apaixonado ou Resgate do Solado Ryan? Fora a vida. Ou Além da Linha Vermelha, que tava concorrendo também naquele ano, né? Ou o próprio Elizabeth.